oi 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 internauta no vlog de hoje do quintal eu vou apresentar um tutorial pra homenagear ela a mais diva, a mais famosa, a mais chique, a mais vaidosa de todos os quintais minhoqueias isso mesmo, eu vou fazer um tutorial pra ensinar a fazer uma minhoca de papel é simples, o material é o seguinte, uma régua, papéis coloridos, canudo, pode ser de papel mesmo que você pode fazer tesoura sem ponta, eu vou escolher o papel roxo, vou cortar uma tirinha, uma tirinha assim, um retângulo eu posso usar régua, agora nós vamos dobrar esse papel ao meio e vamos continuar dobrando até fazer uma sanfoninha assim, com a tesoura sem ponta aí você vai abrir a sanfona você vai pegar então, assim, um lápis, uma caneta, alguma coisa, uma canetinha pra você poder fazer o que? Os olhos e a boca da minhoca vocês sabem que a minhoquias é bem vaidosa, né? Então tem que caprichar no olhinho dela e na boquinha vocês sabem também que a minhoquias é vaidosa e tem o cabelo todo trabalhado, né? pode fazer o cabelo dela pra minhoquia aí, colocando a minhoca desse jeito aqui, ó com uma parte bem colocadinha assim, ó na superfície e a outra parte também, você vai ver que aqui, ó formou uma corcovinha aí você vai pegar o seu o seu canudo e vai fazer essa minhoca andar elegantemente com uma minhoquinha voou e aí, pessoal, beleza? conseguiu fazer a minhoca de papel? coloque aqui nos comentários, ó se foi fácil, se foi difícil e aproveita também pra colocar ideias pra gente fazer novos tutoriais aqui no canal do Quintal da Cultura que eu quero mostrar pra minhoquias pra ver se ela gostou inscreva-se no nosso canal e clique no sininho pra receber as notificações beleza? bom, pessoal, eu gostei agora tá na hora da lição de casa tchau nossa, que minhocas mais horrorosas com certeza eu sou a mais linda melhor a única linda beijo, foi beijo, 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 beijo Obrigado.